fala galera vamos começando mais um vídeo de minecraft na casa do minduin esse episódio é de hardcore mas eu quero aproveitar para gente dar uma olhadinha como é que tá esse pre-release 4 né o solzinho agora está eu só falo que agora o sol está redondo é é é tá menos tosco né e lá eu quero ver que tem de novo aqui deixa eu ver que a mudança é a lua né o glistering melon e isso aqui já tinha gente falando glistering melo melo ou seja melão muito do ar e lá o meu castelinho como é que tá ficando bonito e perceber que pelo que eu fiquei sabendo é isso aqui ó galera me perguntou bota esse vídeo já eu não vou botar para tocar mas olha eu já tinha feito isso em outro vídeo e pegar esse tira essa porcaria aqui ó a cadeira o vídeo quebrado o vídeo não o som é esse aí ó nossa que maravilha hein é para dar medo o trocinho andando indefinidamente e esse melão sei que é novidade outra coisa que falaram é que as escaminhas do de dragão já estão disponíveis já ou seja provavelmente em breve vai ter dragão nesse negócio aí ferrou né aí que o hardcore vai ficar do mal então vamos para o hardcore até aí a gente se ver alguma lua diferente a gente vai lá que maneiro este burro o ano do hardcore vamos não sei nem o que eu tenho que fazer aqui só o tamanho ué não era antes assim esse mesmo que eu estou vendo só que mudou a posição e rapá que doideira o que a gente tem que fazer aqui a carne cozida a gente tem madeira tem bastante mas de repente a gente espera um pouquinho mais eu estou com a espada vagabundo não é né é 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 que a gente corta a árvore de baixo para cima é uma coisa bem Troncha O sol agora está Dali para lá Queria dar uma olhada nesse lugar meio doido O que é que tinha? Deixa eu ver Ah, isso que eu queria Olha Enquanto estão vivendo um episódio tranquilo Pelo que eu entendi Esse negócio que eles vão botar A lua vermelha deve ser para Fazer que nem o Terraria Engraçado é isso Terraria Criou assim meio que em cima Daquela ideia do que seria o Minecraft Só para uma coisa mais aventura E vamos dizer assim Não foi tão eficaz Agora o Minecraft Pessoal agora está pegando as coisas do Terraria E o jogo está ficando mais maneiro É porque o problema todo é que o Minecraft tem esse negócio da criação O fato também que é 3D Então faz muita diferença Eu podia estar fazendo isso na minha mina Tinha que pegar mais areia Ah, aqui tem umas coisas legais Aqui também Ah, aqui tem umas coisas legais Tô catando esse negócio de uma vez né Né aí Tô destruindo tudo merda Tô fazendo estraga assim Eu vou fazer uma Que coisa que a gente vai fazer aqui é E a logo os testes aqui, né? Pô, já tem até uma flash de bobeira aí Três aliás Ah tá, isso aqui é charcoal, isso aqui é coal normal Já pode guardar aqui Isso aqui é bom guardar Se eu morrer, vai dar no mesmo, né? Deixa aqui Ah, tem bastante, agora a carne a gente tem A besteira fica carregando agora O vidrinho Também deixa pra cá O que eu quero fazer aqui, peraí Fazer de uma vez E eu Vou fazer também uma palha Que eu não vou precisar agora Nós temos uma missão importante aqui, né? Muito importante Temos que dar uma escavadinha de leve aqui pra baixo Precisamos de material O ruim é que essas picaretas de pedra, elas demoram muito, cara E vamos levar tempo Desce, 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 desce E ali, isso aqui dá Olha aquele negócio do vidro, peraí Ainda nem escureceu ainda Já fechei mais um de 64 Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não E aí E aí E aí E aí E aí vou fazer um caminho menor, o que é isso aqui mano ainda caí assim um lugar totalmente aleatório pelo menos já sei onde é que é vamos ter que dominar aquele território ali de algum jeito deixa eu ver como está o tempo lá fora tem que ser meio rápido peraí ae 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 Puta, já tá escurecendo Alguma emoção tem que ter, né? Caraca E aí? E aí? Peguei uma coisa aí Vamos ver aqui, dá pra colocar Quero ver se eu consigo dominar aquela área rapidão Não escureceu não Escureceu, escureceu, né? É, dá tempo Tá tudo dominado agora Ok, ó Vamos abrir caminho É, a única coisa que eu acho é o seguinte Se você já sabe jogar Minecraft Pelos monstros que tem, assim Se você não se arriscar muito Tirando Nether, né? Não é ainda aquela dificuldade toda, não Eu sou meio maluco Daqui a pouco, com certeza, vai me arriscar Vou tentar expandir isso aqui Opa Ferrei, ferrei Muito bom Ó, tem bastante aqui Tem um carvãozinho, ó Carvãozinho maroto É, enquanto eu não achasse uma caverna Alguma coisa pra explorar Não vai ser muito estressante não Vai ser bem relax Dá uma olhada lá Como é que tá a lua Nem botei tocha lá Nem botei tocha lá não Vai que brota mais Ah É, tipo Tem uma parada tosca escura Assim, né? E os monstros? Será que a minha iluminação deu certo? Não tô vendo monstros nenhum Peraí, vamos ver aqui Ó, a dificuldade tá hardcore É, trancada Tá Ele não resiste Arriscar não tem graça Esse perímetro aqui parece que tá bem relax Estou bem alimentado Eu fiz cama Fiz cama Falar nisso É, nem fiz cama É, ó Essa área aqui Eu já não Não botei nada não Eu também não tô vendo monstros nenhum Estão tudo de greve Eu tô no hardcore Cadê os monstros? Ali tem uma vaquinha feliz Caraca, tô vendo animal Hoje tá meio pacata Eu tava zerado XP, né? Caraca Agora ganhou um monte de XP Pô, será que esse jogo tá Que tá no, tipo Sei lá I don't know Aqui tá considerando hardcore como se fosse peaceful Vamos dar uma coisa aqui Save Vamos ver, né? De vez vai que o negócio não tá funcionando direito É, realmente tá bugado Saber Aí não, né? Aí Enfraquece Olha lá Botou rapidinho É uma coisa Já sabe, ó Eles ainda Não fizeram certinho A vara da hardcore, não E que isso ali? Acho que ele tinha em cima da aranha lá Que muita onda Que muita onda Aê Nível O esqueletinho safado Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem meu deus olha o que ele fez quase matou o personagem ele não tem noção do perigo ele é a Joselito e sumiu o sol agora pelo menos estamos no hardcore de fato vou nadar ali eu quero matar a vaquinha oh 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 vaquinha você me dará XP agora ó deu é carne pra caramba o sistema de regenerar a vida ficou pelo menos já dá uma dificultadazinha eu gostei desse pântano Creeper eu queria a vaquinha mas tem um Creeper no meu caminho olha o Creeper oooooh esse deve dar XP ah deu XP nível 2 e não o cara virou a Jujiteira da da terra e o outro Creeper tem um outro Creeper vamos lá como tá chovendo o som sumiu agora deixa eu dar um pulinho ali embaixo rapidinho deixa eu dar um pulinho ali embaixo rapidinho que eu não botei tocha lá vai que brotam os bichos do nada ali ah não botei ai galera acho que tá bom né a gente já teve umas emoções no fim do vídeo aí mudanças significativas essa pré-release 4 não teve muito não entendeu só deve sentir aí por alguns episódios quando de repente não sei se a Lua vai influenciar mesmo ou não mas a gente descobre lá pra frente falou valeu galera até a próxima